Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou graduado, mestre, doutor em História, graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre pela Universidade Federal de Rio de Fora e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense. E hoje estou coordenador do mestrado profissional em ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente da Faculdade de Nando. O público-alvo do mestrado são pessoas formadas nas mais diferentes áreas do conhecimento. Muitas vezes o nome gera uma expectativa que sejam apenas as pessoas das Ciências da Saúde, daquilo que a gente entende como Ciências do Ambiente, mas nós hoje temos profissionais atuando no mestrado enquanto alunos que são da área da saúde, mas são também do direito, da administração, das Ciências Contábeis. Então todas aquelas pessoas com curso de graduação já terminado, que tenham a vontade de desenvolver projetos para responder determinadas demandas da sociedade e que o objetivo é a transmissão de conhecimentos, podem se candidatar a serem nossos alunos. Nosso mestrado oferece um conjunto de bolsas de pós-graduação para os alunos ingressos, que são destinadas a pessoas que se enquadram em diferentes situações profissionais e de vivência humana, como, por exemplo, funcionários públicos, funcionários públicos da saúde e da educação, portadores de necessidades especiais, pessoas autodeclaradas negras, pessoas autodeclaradas indígenas e funcionários de instituições filantrópicas, que podem obter mais informações sobre o nosso programa institucional de bolsas de pós-graduação no site. Nosso corpo docente é formado por professores com doutorado em diferentes áreas do conhecimento, todos eles com experiência docente, engajados em suas áreas de atuação, o que proporciona uma visão muito múltipla dos temas que são discutidos no curso. As nossas aulas acontecem sempre às sextas-feiras, das 5 horas da tarde às 10 e 40 da noite e aos sábados, das 8 horas da manhã às 14 horas. Nosso mestrado é o primeiro curso dessa natureza autorizado por uma instituição privada na macro-região de Ponte Nova. Isso tem nos trazido uma oportunidade muito interessante no que se refere às possibilidades de formação de pessoas dessa região inteira, com possibilidades também de atuar diretamente no fortalecimento das possibilidades de crescimento de toda a região. As pessoas que, porventura, vierem cursar o mestrado terão a oportunidade de conseguir um plus em suas carreiras profissionais no sentido de conseguirem vislumbrar novas possibilidades de resolução de problemas, algo que o mundo atual nos solicita a todo tempo. Então, em relação às demandas do mercado, os profissionais se prepararão melhor para que possam atuar em diferentes frentes de resolução de problemas.